Olha como tudo é um conjunto. A FEMA é uma agência federal de gestão de emergência, né? Quer dizer, eles comandam tudo praticamente. Até a Constituição, cara. A Constituição? É. Eles podem passar por cima da Constituição. Olha o poder que eles têm. Então, agora, eles fizeram esse monte de caixões. Aí muitos falam, né, que isso aí é teoria. Mas olhem só, eles estão esperando alguma coisa. Tem 100 anos de garantia esse caixão, né? Tem 100 anos de garantia e não vaza nada. Nós entramos em 5D, que seria o céu. Quinta dimensão seria o céu, né? Porque nós estamos na 3D. Nós entramos na quinta, dia 21 de novembro de 2022. Se não me engano foi. Aí, dia 22 de setembro de 2025, é o ápice do flash solar. Então, até lá, o ser humano vai ter uma expansão da percepção da consciência muito grande. Que eles chamam de expansão da consciência. Não, é expansão da percepção da consciência. Então, até lá, a gente vai ter uma expansão, assim, enorme. Se tu tem mil cabeças de gado e tu sabe que o gado vai entender, que é mais forte do que tu, tu vai pegar e fazer de tudo para que o gado não entenda. E quando se põe medo, esse povo que está assistindo aqui, são pessoas que estão se abrindo. Outros já estão com a mente aberta. Mas o povo em geral, não, eles não aceitam isso. Eles estão com a mente fechada, igual o Albert Einstein falou. Apesar que o Albert Einstein falou em relação à religião, né? Que a religião é para o homem, o que a viseira é para o cavalo. Quer dizer, tu só vai enxergar assim. Não vai ver aqui. E tudo é um conjunto. Porque hoje deu isso aqui, aqui na cidade. Essas fotos e vídeos aqui, né? Deu isso aqui. É que tem muita coisa, tudo é um conjunto. Como eu fiz aquele vídeo da glândula pineal, aquele antigo, e eles não aceitaram eu colocar o vídeo porque explicava praticamente tudo que eu sabia. Em cima de um vídeo só. Eu tive que fragmentar o vídeo para poder esse vídeo entrar hoje. Hoje eu tenho alguns ali que eu estou falando aos pouquinhos. Tive que fragmentar o vídeo. A FEMA, eles têm campos de prisão. Olha o poder que eles têm. Quer dizer, isso vai ser campo de prisão ou campo de concentração, como tinha naquela época. Sei, ai. Então pode ser que isso aí seja campo de concentração. Nós não sabemos no que eles vão usar isso aí. Porque eles não falam nada. Eles estão em silêncio. O povo não pode saber nada. E quem paga os impostos? O povo. Isso está se afunilando de um jeito assim. Nós que estamos com a mente mais aberta. É. É. Legenda Adriana Zanotto